Oi gente, começa agora mais um PODE G20 Social, um espaço para mostrar para você os principais debates que a sociedade civil está fazendo ao longo deste ano de 2024 para contribuir de forma concreta nas ações que serão discutidas pelos chefes de Estado do Fórum do G20 na cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro. Eu sou Giovana Telles, jornalista e também assessora da Secretaria Geral da Presidência da República. A Secretaria Geral é liderada pelo ministro Márcio Macedo, que coordena essa construção que é o G20 Social. E se você ainda não está muito por dentro do que é o G20 Social, vou fazer um resuminho rápido aqui. O Brasil está presidindo este ano o G20, que é o grupo de países com as economias mais potentes do planeta. Desde o começo deste governo, o presidente Lula determinou que as políticas públicas no Brasil sejam feitas de mãos dadas com a nossa sociedade. E é da mesma forma na agenda internacional. Então, no G20, o presidente decidiu criar o G20 Social, além das trilhas tradicionais de finanças e geopolítica. É uma inovação. Nunca existiu participação social dessa forma no G20. Hoje, dando um spoiler aqui, vamos trazer dois temas que estão entre os que provocam maior engajamento em todos os países que fazem parte do G20. São discussões sobre emergência climática, com uma abordagem muito especial e também a taxação dos super ricos. Do nosso Pod G20 Social de hoje, participam como representante da sociedade civil organizada, que também acompanha a coordenação do G20 Social via Abong, a Nathalie Began, Nathalia do Inesc, que integra a Abong, a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais. E também a representante do grupo de engajamento das instituições superiores de controle, o SAI 20, Ana Paula Sampaio, secretária-geral de controle externo do Tribunal de Contas da União. E eu agradeço muito a presença de vocês duas conosco aqui hoje. Vou começar a nossa conversa puxando um pouco por um discurso que o presidente Lula fez na Cúpula do Futuro da ONU, em que ele disse que faltava ousadia aos líderes mundiais para o combate a duas questões que já não tem mais como os países realmente deixarem passar muito tempo, como é o combate à fome e às desigualdades e o enfrentamento à emergência climática. Também sei que são pontos centrais dos grupos que vocês representam. Então vai aí a primeira pergunta. Diante dessas evidências irrefutáveis de mudanças climáticas em todo o mundo, dessa impossibilidade, eu considero, de os países não se articularem mais para combaterem a fome, que é uma necessidade básica, a mais básica do ser humano, vocês consideram que as sociedades estão conseguindo se articular o suficiente para sensibilizar os governos para esses dois temas e que propostas concretas o SAI 20 e a sociedade civil aqui no Brasil por meio da Abong vão levar para a Cúpula Social do G20 em novembro. Primeiro eu também queria agradecer muito o convite, é uma honra enorme participar desse fantástico podcast e suas perguntas são muito pertinentes e muito desafiadoras, porque é claro que tanto a mudança climática quanto a fome são os grandes problemas da contemporaneidade e é realmente inadmissível que em um mundo que produz alimentos em quantidades suficientes ainda tenha pessoas passando fome, porque a gente produz suficientes alimentos para alimentar toda a humanidade, então é uma questão de redistribuição, de acesso à renda mesmo. E eu penso que o presidente está muito correto quando diz que falta ousadia, porque falta coragem para poder de fato fazer com que as pessoas acessem alimentos que aí estão. Então, desse ponto de vista, a palavra ousadia do presidente é muito, muito bem colocada. E do ponto de vista de clima, é também outro flagelo que nós estamos nos aniquilando como humanidade. Isso não pode continuar assim. Então, o que nós estamos propondo? A gente está propondo várias coisas, mas eu destacaria duas. Uma é que é preciso mesmo os países do norte, que são os que mais emitem, transferirem recursos e conhecimento para os países do sul poderem fazer face às consequências dramáticas das mudanças climáticas, o que não vem ocorrendo. Isso é uma questão. E a outra é que é preciso a gente mudar a forma como a gente produz e consome, porque é essa forma de produzir e consumir que está gerando aquecimento, que, por sua vez, está gerando essas mudanças climáticas que impactam a sociedade. Então, enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não acabar de utilizar o petróleo, enquanto a gente tiver uma agricultura, que é uma agricultura que desmata, como no caso do Brasil, a gente dificilmente vai conseguir contribuir para diminuir o aquecimento global. Ana Paula. Bom, sob o ponto de vista, eu trago aqui a representação das instituições superiores de controle. E sob o ponto de vista de órgãos de controle, a gente procura trazer uma mensagem de que não basta que haja financiamento para combater esses dois grandes males que a sociedade enfrenta hoje a nível global. É importante que esse financiamento seja aplicado de forma eficiente, eficaz, com transparência e com uma boa governança das políticas públicas que buscam combater esses dois grandes desafios. E, dentro disso, a principal mensagem que foi construída no âmbito do SAE 20, foi construída também de forma inclusiva e colaborativa, é que as políticas públicas precisam ser baseadas em dados e informações bem estruturadas. O Tribunal de Contas da União lidera, seguindo essa lógica e trazendo, inclusive, a capacidade das instituições superiores de controle de contribuírem para essas agendas. Uma iniciativa chamada Climate Skinner, ela foi liderada no âmbito da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, a Intossai, e é uma ferramenta que traz uma avaliação global das políticas públicas, das políticas de financiamento climático. Hoje, a gente já tem 142 países que aderiram a essa ferramenta. E, com isso, a gente consegue ir para a segunda recomendação do SAE 20, que é que a tomada de decisão no que diz respeito à aplicação de recursos, ela seja mais qualificada, baseada em dados e avaliações independentes que essas organizações superiores de controle conseguem trazer, para que a gente realmente invista o dinheiro em ações que tragam resultado duradouro e uma transformação efetiva para o mundo. Você acha, Nathalie, que falta transparência e também uma melhor escolha quando esses recursos que você falou de financiamento dos países do norte para os países aqui do sul global? Ainda falta isso na governança dos países aqui do sul global? Olha, eu acho que transparência seria bom se tivesse recurso mesmo, porque recurso está tendo muito pouco. Eu acho que falta, de fato, que os países do norte assumam o seu compromisso de transferir os recursos para os países do sul e falta é que os países do sul, inclusive do norte também, desenvolvam políticas de adaptação para não serem pegos de surpresa com os eventos climáticos extremos, como a gente foi pego de surpresa com o Rio Grande do Sul. Não tem mais condições de ser pego de surpresa. Então, a gente precisa, enquanto países e a governança do clima global também, implementar políticas de adaptação que precisam de recursos para tal que hoje tem muito pouco. No fundo, a gente sabe como fazer, porque as pessoas que são mais afetadas pelas consequências das mudanças climáticas, que têm a ver com a fome, porque o fato de você ter enchente, de você ter grandes secas, impacta a agricultura. A agricultura, por sua vez, a depender de como ela acontece, provoca o aquecimento global. Então, a fome e as mudanças climáticas são problemas individuais, mas que se potencializam um ou outro. E as pessoas mais impactadas por isso são as pessoas, as mulheres e as minorias, que, no caso do Brasil, são os povos indígenas e as pessoas negras. Então, discutir o racismo ambiental nesse contexto é também fundamental. Então, acho que falta recurso, falta organização dos países para poder implementar suas políticas de adaptação. A gente já está com isso no Brasil. O plano de adaptação está sendo elaborado com a liderança do Ministério do Meio Ambiente. Mas isso precisa acontecer em todo o mundo para a gente poder fazer face às consequências. A gente acabou de sair de uma dramática enchente no Rio Grande do Sul e já estamos em uma dramática seca na Amazônia. Isso só vai piorar daqui para frente. Então, a gente precisa se preparar para isso. Vamos para o intervalo? Rapidinho? Você não sai daí, pega sua água, toma um café, que na volta a gente vai falar sobre a taxação dos super ricos. Estamos de volta com o POD G20 Social. Hoje, com a Nathalie, representante do Inesc, que integra a BOMG, a nossa representante da sociedade civil, e também a Ana Paula, representante do Grupo das Instituições Superiores de Controle, o SAI 20, Grupo de Engajamento do G20 Social. Eu queria retomar com vocês o tema do combate à fome e às desigualdades. Existe também uma discussão sobre a qualificação, vamos dizer assim, da fome, que não é só, não basta apenas falar em falta de alimentos. Como é que os grupos estão debatendo isso nesse contexto do G20? Então, acho que a fome, em primeiro lugar, é a falta de alimentos mesmo, e alimentos de qualidade, porque não adianta dar alimentação artificial para pessoas que estão sem nada para comer. Mas, o que é preciso dizer, e acho que isso o Brasil é um grande exemplo, e por isso, talvez, todo o respeito que os países do G20 têm em relação ao Brasil, especialmente quando se considera a aliança global contra a fome e a pobreza que o presidente Lula está lançando no âmbito do G20, é que o Brasil mostrou que é possível, em pouco tempo, eliminar a fome. Isso foi feito nos mandatos anteriores do presidente Lula com a atuação do Estado. O mais importante é ter Estado. E agora também, né? E agora... 24 milhões... Em um ano, em apenas um ano, exatamente. Então, acho que a lição do Brasil para o mundo é que a fome pode ser debelada, sim, e, para isso, ela precisa de uma forte atuação do Estado em diversos âmbitos, tanto na transferência de renda para as famílias poderem comprar alimentos, mas também no crédito subsidiado para a agricultura familiar, mas também no acesso à terra e territórios dos povos indígenas e comunidades quilombolas. Enfim, toda a estratégia multidisciplinar e intersetorial que o governo Lula implementou nos seus dois primeiros mandatos e depois nesse, são a solução para enfrentar definitivamente a fome no Brasil e no mundo. De forma transversal, por exemplo, a questão de gênero passou também pelos debates do SAI-20, né? Sim. No SAI-20, a gente tem esse... Ao longo desse ano, a gente discutiu dois grandes temas, né? O primeiro tema foi o combate às mudanças climáticas por meio de uma transição energética justa e sustentável, então entra o recorte de equidade, gênero e cuidado com as minorias. E o segundo é o combate à pobreza e à fome, onde a gente traz a importância de uma avaliação multidimensional da pobreza. O que isso significa? Isso significa considerar a pobreza não só na dimensão da renda, mas também em outros aspectos nos quais as pessoas são privadas, o cidadão é privado ali no seu dia a dia. Não basta combater a pobreza transferindo renda, a gente precisa estar atento ao acesso a coisas básicas como condições mínimas de moradia, educação, saúde, segurança. E por que as organizações superiores de controle advogam em prol dessa avaliação multidimensional? Porque com dados e informações qualificadas, a gente consegue qualificar a tomada de decisão e promover uma integração das políticas públicas, sem as quais, muitas vezes, o dinheiro é investido e não atinge o resultado esperado. Um exemplo prático que pode ilustrar isso é a gente imaginar uma determinada localidade em que haja um investimento em políticas públicas de acesso à educação, as escolas estejam disponíveis, e o acesso a essas escolas, sob o ponto de vista da Polícia de Educação também, mas em que haja muita violência e não tenha acesso à segurança pública. As crianças não vão conseguir chegar à escola e o dinheiro investido naquela política de educação não vai atingir a sua finalidade. Não dá para comparar o nível de privação de um cidadão que tem um salário mínimo de renda e vive numa localidade em que é violenta, em que não há saneamento básico, em que não há educação, em que não há boa escola, com um outro cidadão que recebe essa mesma renda num ambiente em que ele tem uma boa qualidade de moradia e outros serviços públicos de qualidade. Não dá para comparar. Então, é importante que a gente consiga mostrar a privação que cada cidadão passa na ponta para que a gente possa enfrentar isso com políticas públicas que alcancem um resultado duradouro. E nesse debate do G20 social e do G20 surgiu muito fortemente a taxação de super ricos. Nathalie, você é economista, tem acompanhado bastante esse debate, essas discussões em torno desse novo imposto. Eu queria saber de você quais foram os avanços já experimentados ao longo deste ano em função do G20, do G20 social. E se você acredita que é um imposto que realmente pode contribuir para reduzir a fome no planeta? Então, acho que avançou muito, porque, na realidade, quem levou essa agenda para o G20 foi a trilha financeira do G20, liderada pelo Ministério da Fazenda, que é uma grande novidade, porque o Ministério da Fazenda, nunca antes na história desse país, tinha se aberto para a sociedade e resolveu abrir essa discussão com a sociedade e discutir como, no fundo, como é que a gente pode financiar o combate à fome e as mudanças climáticas, que essa é a grande questão. E uma das alternativas, uma das propostas, seria a tributação de quem não paga imposto, porque a questão é essa. Tanto no Brasil quanto no resto do mundo, os mais ricos e as empresas transnacionais não pagam impostos, ou pagam muito pouco. Então, está na hora de contribuírem para a justiça, já que se beneficiam tanto da riqueza na sociedade. Então, a ideia do Ministério da Fazenda do Brasil de propor no G20, e provavelmente isso vai ser encampado, de tributar os super-ricos, é uma forma de fazer com que os que não pagam impostos paguem. Mas a gente, como sociedade civil, está propondo mais do que isso. Está dizendo por que nós estamos propondo mais. Porque, todo ano, os países, especialmente os países do Sul, perdem muito dinheiro pela evasão e elisão fiscal. Não só porque quem deveria pagar imposto não paga, mas também porque as riquezas, os muito ricos e as empresas, se organizam para possuir os recursos em paraísos fiscais e para não pagar impostos. Além disso, muitas empresas também se beneficiam de gastos tributários, que são benefícios tributários que, em alguns casos, não são benéficos para a sociedade. Então, o que a gente está propondo é uma abordagem mais sistêmica de todas as formas de drenagem de recursos públicos que poderiam ser alocados para combater a fome e as mudanças climáticas. E um locus muito importante para que esse debate aconteça é a Convenção IV das Nações Unidas sobre cooperação tributária internacional, que o Brasil também tem sido um ator relevante. Então, essas são as propostas que a gente faz. Poder mobilizar recursos adicionais, novos, acessíveis, livres de endividamento, para que os países possam financiar as políticas de adaptação, as mudanças climáticas e o combate à fome. Ana Paula, você que é do Tribunal de Contas da União, esses recursos novos surgindo, se realmente forem aprovados, que no G20 é tudo por consenso, como é que essas instituições fariam para acompanhar o uso desses recursos e como mensurar os efeitos reais deles depois? As instituições superiores de controle, elas podem contribuir com essa pauta, eu diria que de duas formas. A primeira forma é porque, quando a gente fala em taxação de super-ricos, a gente fala de uma escolha parlamentar, uma escolha política. E as instituições superiores de controle, elas trazem uma contribuição mostrando a eficiência e eficácia de políticas públicas de exoneração tributária. Por exemplo, quem se beneficia dessa política pública? Qual é o grau de eficiência no atingimento do objetivo que a política pública diz que quer atingir quando a gente trabalha com isenções tributárias? O Tribunal de Contas da União tem diversas fiscalizações que apontam, de maneira geral, que políticas de distribuição de renda tendem a ser mais efetivas do que políticas de isenção tributária. Então, as organizações superiores de controle, elas conseguem qualificar o debate político. E, numa segunda vertente, elas conseguem avaliar as políticas públicas a partir do momento que a decisão foi tomada pelo Parlamento. A gente consegue avaliar as políticas públicas e trazer informações para que a gente consiga verificar em que medida os recursos que passaram a ingressar no orçamento público com essa finalidade, eles estão sendo bem aplicados e atingindo o seu objetivo. E uma das mensagens que a gente traz muito fortemente do SAI 20 para o G20 é a importância do reconhecimento do papel das organizações superiores de controle como organizações com potencial transformador grande nas políticas públicas, porque a gente traz uma avaliação independente, técnica e confiável e disponibiliza para a sociedade, não só para o Parlamento ou para o Poder Executivo, mas para a sociedade como um todo, informações de qualidade que qualificam a tomada de decisão. E, como última pergunta, que já me falaram aqui que o nosso tempo está acabando, somos três mulheres hoje nesse podcast, vou trazer o tema da desigualdade salarial que ainda existe, apesar de aqui no Brasil ter até uma lei para disciplinar isso, para acabar com isso. Em que medida vocês acreditam que a desigualdade, no reconhecimento também do trabalho, majoritariamente feminino, eu vou citar aqui, de cuidados, por exemplo, em que medida esse tratamento desigual de gênero impede o desenvolvimento dos países? Bom, a Organização das Nações Unidas há tempos vem trabalhando nessa pauta, e acho que não dá para falar em desenvolvimento, em combate à fome e à pobreza ou até nas mudanças climáticas sem trazer o recorte do olhar que precisa ser especial e diferenciado para as minorias. E o recorte de gênero acho que é o que vem primeiro, e ele vai puxando ali o recorte de raça e outras minorias como as indígenas. No Tribunal de Contas da União, a gente aprovou recentemente uma política de equidade que visa trazer para todas as nossas fiscalizações esse olhar para a inclusão, a inclusão das minorias, dentre elas a de gênero, e lembrando que a gente está falando de minorias no espaço decisório, porque nós somos maioria na população brasileira. e a fiscalização que eu mencionei anteriormente que está sendo construída no âmbito da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, o Climate Scanning, ele analisa ali três eixos. Um dos eixos é a governança e dentro da governança ele traz justamente uma pergunta de como é que essas políticas de combate à mudança climática estão no que diz respeito ao aspecto de inclusão de minorias. Então, essa discussão vem sempre ali de forma transversal. já é hora de a gente parar de discutir a pauta de gênero como uma pauta isolada. Ela precisa ser trazida para todas as políticas públicas. A gente não precisa de uma política pública de gênero. A gente precisa que todas as políticas públicas incorporem o recorte de gênero e não só o de gênero, mas o de raça também, que no Brasil é muito relevante, e outras minorias. Nathalie? É, porque, como você também disse, acho que a interseccionalidade, que é a discriminação que se combina entre a de gênero e a raça, faz com que as mulheres negras sejam as mais afetadas por essa injustiça. Independentemente do custo econômico, que tem muita gente calculando o quanto o trabalho das mulheres ocultos representa em termos de perdas do PIB, é, sobretudo, uma questão ética e moral. Como é que, no século XXI, duas pessoas que fazem a mesma coisa ganhem menos? Ou então que o trabalho das mulheres, as horas que elas dedicam aos cuidados da família e dos filhos, não seja considerado como um trabalho, mas sim como algo natural. Então, acho que é sobretudo isso, ético e moral, e a gente não pode mais aceitar essa injustiça, e essa injustiça que se soma ao racismo, que são as mulheres negras as que mais sofrem dessas múltiplas exclusões. Gente, muito obrigada. Nosso tempo terminou por hoje. É uma alegria muito grande ver mulheres como vocês, combativas, trabalhando para aquele esquema de que uma que sobe, puxa a outra. A gente ainda não pode descansar com relação a isso, com relação aos preconceitos, combate às desigualdades, todas essas que nós tratamos aqui. Hoje, agradeço mais uma vez a presença de vocês, Natalia, Ana Paula, muito obrigada. E você sabe que pode participar do G20 Social também, de forma digital. A plataforma Brasil Participativo acolheu o G20 Social Participativo e o endereço é este aqui, anote aí, gov.br, G20 Social Participativo. E o canal do Pod G20 Social nas plataformas de áudio está à disposição. A gente espera que vocês acompanhem também. Fica com a gente. É um prazer estar com vocês, todas e todos, nesse trabalho de transformação das sociedades para um mundo melhor e um mundo mais justo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto